Registros do seu clique, tem espaço aqui com você, vamos ver. Dia desses, Paloma soprou mais uma velhinha e a Zezé, mamãe coruja, desejou feliz aniversário. Elas são do Eitel Santiago, em Santa Rita. A Heloísa Laís, lá de Alagoa Nova, tá coladinha nos papais Michele e Ivaldo durante a quarentena. Danilo, lá de Baie, é super fã aqui do programa. Na foto está com o filhão José Miguel. A Valkíria de Mangabeira tá morrendo de saudades de curtir a bica. Ela ama estar pertinho da natureza. Dona Severina comemorou os 83 anos e mesmo longe da família, ficou à lembrança da última festa. E a Ciara mostrou mesmo que vive ligadíssima aqui no Com Você, garantiu o clique em frente à TV. Até rimou. E olha que cabelão lindo da Crenilda, que mora no Colinas do Sul 2. Muito legal, olha o...